Ah, o Jab tá lá no tapete ainda, hein? Até agora ele tá lá, ó lá. Fica aí mesmo, fica aí mesmo, velho. Caramba, velho. Que isso, cara? Como é que o cara ficou invisível, velho? Ficou invisível? Ó, 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 ó. Se não operar é o Milt, se não operar é o Milt. Milt, velho. Milt. Mano, tipo, o que que rolou ali, né? Milt, velho. Milt. Milt.